Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é a nossa última compra do ano de 2020, do mês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir esse vídeo. Oi, meus amores! Acabei de chegar em casa, já coloquei as coisas aqui pra mostrar pra vocês, vou mostrar com todos os detalhes e depois o valor total, tá bom? Então, bora lá conferir. Ó, gente, visão geral aqui, ó. Eu até achei que a gente comprou bastante coisa, ó, depois que eu coloquei aqui na mesa, os frios. Então, vamos começar aqui, né? Aqui, gente, tem papel higiênico, folha dupla, de 12 e 30 metros, esse. É amaciante de 5 litros, é pasta de dente, prestobarba, é... É brilho alumínio, brilho alumínio não, gente, desculpa. É de passada, lustra móveis, né? Cotonete aqui embaixo. Aqui é desinfetante, álcool e sabão em pó aqui embaixo, ó. Aqui na mesa temos, é... Leite em pó, farinha de mandioca dessas aqui torrada pra poder fazer farofa de Natal, né? Orégano, aqui tem 50 gramas, sazon, sal, feijão carioca, papel alumínio. Aí aqui tem esse monte de biscoito aqui, ó. Esses dois aqui é pra fazer receita de Natal também. Todos os biscoitos, duas barras de chocolate. Aqui 5 quilos de... É 5 quilos, né? É, de açúcar. Batata palha, esses aqui e esses daqui, ó. Salgadinhos, né? Aqui é pão de forma da Puma. Esse aqui eu gosto dele bastante, ele é bem gostoso. Bem gostoso. Creme de leite, eu peguei 4 e 3, leite condensado. Dois pacotes de café, molho de tomate, maionese. Esse aqui é molho de pimenta, biquinho. Tudo pra experimentar. Esse aqui é um vinho que eu vi lá. Chalice, tinto suave. Eu gosto de vinho suave, gente. Quanto mais doce, melhor é. Esse aqui é um chocotone. Esse aqui é um chocotone trunfado, gente. Hoje é pra comer. Batata palha. Leite. Suco. Peguei de abacaxi e cortelã e de maracujá com laranja. E óleo. Então aqui na mesa foi isso. Aqui tem margarina, duas. Danone, né? E arroz danone. Aí aqui tem um quilo de bife de boi. Um quilo de lombo. Um quilo de carne moída. Aqui tem esse salaminho aqui, que é uma delícia. Italiano. Mortadela. Mussarela. Linguiça. É bacon, assim, ó. Nuggets. Filé de peito. Um quilo. E um quilo de frango a passarinho. Aqui tem esse tanto de calabres aqui, ó. Pra poder fazer a farofa também. E... É isso. Então vamos agora ver quantos que ficou o valor final da nossa compra. Ó, gente. Quantos adidos foi 78 itens. E o valor total foi de 473 reais e 57 centavos. No dia seguinte... Gente, atualizando vocês. Acabou de chegar as minhas verduras. Gente, eu tô impressionada. Eu fiz esse pedido nesse lugar aqui. ABC Horto Minas. Pelo aplicativo deles. E, gente, tô apaixonada. Eles escolheram coisas bonitas. Bastante coisa. E deu um preço super ok. Então vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei uva, que não pode faltar. Uma bandejinha de quiabo, que eu tô querendo fritar. Cúcula. Mandioca, né? Aipim, macaxeira, enfim. Tomate. Cenoura. Limão. Aí ali tem batata. Banana caturra. Mamão. Olha que tamanho de mamão. Essa bandejinha aqui de alho descascado pra fazer tempero. Manga. Deu três mangona. Olha que bonito. Deu dois e pouquinho, gente. Achei muito barato. Morango. Laranja. Aqui chuchu, gente. Deu quatro chuchu, meu Deus. Repolho. Abobrinha. Também deu bastante. Só eu que como aqui em casa. Milho pra cozinhar. Pepino. E mandioca eu já mostrei. E foram essas as comprinhas, ó. De verduras e frutas. E ficou, gente, 65 e 79 centavos, ó. Muito bacana, gente. O aplicativo deles. Adorei. Bom, meus amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa última compra do mês de dezembro, né? Quer dizer, última compra do ano, né? E é isso. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Se a gente comprou bastante coisa. Qual o valor, se foi bom. Enfim. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.